Oi gente, o Na Oficina também está sempre aqui presente pra você internauta e hoje nós temos uma dica bem bacana pra você. O airbag não é um dispositivo que vai ser acionado com qualquer tipo de colisão. Ele possui vários parâmetros pra estar sendo acionado. Um deles, por exemplo, é a desaceleração, ou seja, o airbag nunca vai ser acionado com o carro parado. Então você não precisa se preocupar em bater no carro, em resvalar alguma coisa assim, que o dispositivo não vai ser acionado. Outros parâmetros, por exemplo, além da desaceleração, é sensores no cinto de segurança, quando ele percebe uma puxada brusca no cinto de segurança. Ele tem sensores de gravidade também, caso um carro venha a capotar. Ele tem sensores também nos painéis, embaixo, no para-choque. E tudo isso junto são os parâmetros que fazem ele ser acionado. Então ele nunca vai ser acionado com o carro parado. Se perdeu o quadro desta semana ou quer ficar por dentro das nossas dicas extras, é só dar uma conferida aqui no nosso portal sbtinterior.com. O nosso encontro é toda quinta-feira, a partir das 11h25 da manhã, no SBT Interior. E claro, sempre aqui na web. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.